Se você pratica yoga, conhece os benefícios. Se ainda não pratica, deveria se dar esse presente. Yoga é uma técnica milenar, uma filosofia de vida que pode ajudar você a se desenvolver o máximo do seu potencial humano. Se quiser começar a praticar yoga sem sair de casa, conheça o programa de aulas que criei. Por apenas R$ 47,00 mensais, você terá acesso a várias aulas em alta qualidade e ainda bônus exclusivos. Conheça mais no site www.aulasdioga.net e comece a praticar yoga agora. Se dê esse presente. Namastê. Namastê, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Alfonso Júnior, instrutor de yoga e meditação. E toda quinta-feira eu estou aqui com vocês no canal da Casa Shant no YouTube para o nosso podcast, momento onde a gente conversa sobre saúde, bem-estar, meditação, yoga. Esses temas que nós gostamos tanto que são sempre abordados aqui toda quinta-feira. Lembrando que se você tiver algum recado, tiver alguma sugestão para o podcast, pode deixar aí nos comentários que eu leio todos. Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio um por um, tá bom? Eu vou deixar as minhas redes sociais, meu Instagram, Afonso J.R. Yoga, a página do Facebook, facebook.com.br e o grupo do WhatsApp, quem quiser participar, nós temos atividades todos os dias, 229-9283-2546. Todos esses vão estar aqui nas descrições desse vídeo. E lembrando também que eu tenho uma escola de yoga online, onde eu recebo alguns alunos para praticar yoga comigo. Você pode conhecer o meu trabalho com yoga no aulasdeyoga.net O assunto do nosso podcast de hoje, eu já quero falar aqui sobre o assunto, que é um dos assuntos mais pedidos, mais solicitados pelas pessoas nas minhas redes sociais. Geralmente quando eu posto algo sobre esse assunto no meu Instagram, por exemplo, tem muitos comentários, no Facebook, muitos compartilhamentos, que é o Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana. E o mais legal que o Ho'oponopono propõe é por ser uma técnica tão simples e que ele ajuda a apagar algumas memórias. Você tem alguma memória que gera algum sofrimento em você sobre algum lugar ou alguma memória com alguma pessoa. Pois é, o Ho'oponopono, essa técnica havaiana, ela permite que as suas memórias sejam curadas, que as suas memórias mais dolorosas, aquelas memórias que vêm dessa vida ou que vêm de outras vidas que você traz com você agora, essas memórias podem ser curadas. A palavra Ho'oponopono, essa técnica, significa corrigir um erro. Quando você pratica o Ho'oponopono, você consegue soltar essas recordações dolorosas, você consegue liberar as mágoas, liberar as tristezas, limpar, limpar a sua memória, limpar a sua consciência. Isso é tão importante, né? Assim a vida fica bem mais leve, mais tranquila e é uma técnica extremamente simples. Basta você repetir durante o seu dia algumas vezes as frases. Tem uma oração também. Eu vou ensinar tudo para vocês nesse podcast hoje. Então fique ligado aqui no nosso podcast. Marque as pessoas que você gosta. Compartilhe esse podcast. Convide as pessoas para ouvir, porque é muita gente que tem algumas memórias aí dolorosas, algumas coisas que não soube lidar. E eu tenho certeza que esse podcast e essa técnica, esse podcast pode ensinar você a usar essa técnica tão simples que é o Ho'oponopono e pode te ajudar muito, 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 muito. Eu tenho uma experiência fantástica com o Ho'oponopono, com o Ho'oponopono de um momento da minha vida que eu usei muito. E até hoje eu utilizo todos os dias as frases, a oração também. Eu tenho ela escrita aqui perto do meu altarzinho para que eu não esqueça e para que todos os dias eu me conecto com uma oração muito linda. Eu vou ensinar e vou deixar também aqui na descrição do vídeo de uma oração para você poder copiar e colar aí, tá bom? Então nós vamos hoje conversar sobre o Ho'oponopono. Bom, provavelmente as frases do Ho'oponopono você já conhece. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Essas frases que a gente utiliza. Mas antes da gente falar mais sobre o Ho'oponopono, eu gostaria de conversar com você sobre essas memórias dolorosas, sobre recordações dolorosas, sobre essa questão de liberar mágoas. É muito curioso porque quando a gente guarda alguma mágoa de algo ou de alguém, algumas pessoas têm até uma mágoa com elas mesmas, né? Porque em determinado momento poderia ter feito algo de uma determinada maneira e não conseguiu fazer, não deu conta de fazer, isso realmente gera um sofrimento muito grande. Um sofrimento emocional, um sofrimento mental. E dentro da filosofia do Yoga, a gente acredita que as doenças, elas surgem primeiro a nível energético, a nível mental, a nível emocional, e depois passam para o corpo físico. Então é muito importante o cuidado com a energia do seu corpo. Existem várias maneiras de você cuidar da sua energia, de cuidar do seu emocional, de cuidar do seu estado mental. Procure ajuda se você precisar. Não fique achando que você dá conta de lidar com tudo porque às vezes a ajuda é necessária. Procure ajuda na meditação, procure ajuda no Yoga, no Reiki, procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure conversar com as pessoas que você gosta, com amigos que você sabe que você pode contar, porque todo mundo passa por esses processos de memórias, de ter essas memórias que podem causar algum incômodo, alguma dor. E é preciso realmente liberá-las, é preciso realmente curá-las. todos os dias quando eu guio a prática de Yoga, em determinado momento nós fazemos bem no comecinho da prática o que nós chamamos de Pudja. Pudja é transmissão de energia, é um oferecimento. Geralmente existem algumas maneiras diferentes de realizar o Pudja. Na Índia, por exemplo, dentro de rituais hinduístas, o Pudja é feito para as divindades. Você pode fazer um Pudja para Ganesha, um Pudja para Krishna, para Shiva, para Lakshmi, que é aquele ritual onde você oferece água, incenso, flores, comida para as imagens. Mas dentro da prática de Yoga, nós fazemos isso um oferecimento de energia. Nós visualizamos uma energia dobrada, geralmente, vindo na nossa direção, envolvendo o corpo físico, corpo mental, corpo emocional. depois que nós recebemos essa energia do universo, nós enviamos essa energia para a nossa casa, para as plantinhas, para os animaizinhos que convivem com a gente. Depois a gente envia essa energia brilhante para todo o universo, para o Sol, para a Lua, para as estrelas, para todos os astros. Então, no início da prática, a gente sempre faz essa transmissão de energia. Quando a gente traz essa energia para a gente, essa energia que vem do universo, a gente visualiza primeiro ela envolvendo o corpo físico, cada célula do corpo, envolvendo o corpo emocional, a gente acredita que o corpo emocional reside no centro do peito, então essa energia vem limpando as mágoas, os remorsos, vem trazendo autoconfiança. Depois a gente visualiza essa energia envolvendo a nossa mente, clareando as ideias, os pensamentos, trazendo clareza para a mente. e finalmente a gente visualiza essa luz, essa energia brilhante que vem do universo, concentrando no centro da nossa testa. Por que eu estou contando para vocês? Isso, porque é exatamente no centro da testa, no ponto entre as nossas sobrancelhas, que a gente acredita que reside o nosso eu espiritual. E aí nesse ponto também que nós temos um chakra chamado de Agna Chakra. Ele é responsável pelo equilíbrio, pela intuição e pela espiritualidade. Vocês provavelmente já viram uma imagem onde nós temos um terceiro olho nessa região. E é esse terceiro olho que na prática de meditação a gente vai abrindo, a gente vai expandindo, a gente fala que esse terceiro olho abre, que é o olhar da espiritualidade. E por que eu estou falando disso nesse podcast de Ho'oponopono? Porque quando você abre, expande, o seu olhar da espiritualidade, você começa a compreender tudo o que te acontece através desse olhar. E se você olhar para tudo o que te acontece com o olho da espiritualidade, dificilmente você vai guardar rancor ou mágoa. Você vai desfazer os desentendimentos. porque às vezes nós temos raiva de alguma coisa, de alguma situação, temos mágoa de alguma coisa, de alguma situação, mas quando a gente olha com o terceiro olho, com o olhar da espiritualidade, a gente passa a compreender que todas as situações que nos acontecem, elas têm uma grande validade porque nós aprendemos, nós tiramos um aprendizado para a nossa alma. Todas as situações que nós classificamos como boas ou ruins, elas trazem experiências maravilhosas para a nossa alma, mas a gente só consegue enxergar isso através desse terceiro olho, que é o olho da espiritualidade. Então, quando o Ho'oponopono vem falando de você liberar de recordações dolorosas, liberar mágoas, é muito interessante essa técnica, mas no Ho'oponopono a gente compreende também que ninguém é culpado de nada, que a gente não precisa ficar revivendo nenhum sofrimento, não importa saber por que de algum problema ou de quem é a culpa, do que aconteceu. No Ho'oponopono a gente pede para que Deus, para que a divindade limpe, purifique a origem de todos os problemas, que geralmente são essas recordações, essas memórias. Assim, a gente neutraliza energia que a gente associa a alguma pessoa, a algum lugar ou a alguma coisa. E assim como no Yoga, a gente desfaz os desentendimentos. porque quando a gente olha todas as coisas com os nossos olhos físicos e a gente tenta compreender tudo a nível emocional ou mental, principalmente mental, a gente não entende por que tal coisa aconteceu comigo. Mas quando você observa tudo pelo olho espiritual, você passa a compreender. E o Ho'oponopono pode te ajudar muito, muito, muito a curar e a limpar as suas memórias. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Enquanto eu faço esse pequeno intervalo, eu convido você a deixar um comentário aí no vídeo. E daqui a pouco, eu estou de volta e vou falar sobre as quatro frases do Ho'oponopono. O que que significa cada frase? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, e 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 eu te amo, o Ho'oponopono. Eu falei que agora, na volta, eu falaria um pouquinho sobre as frases. Na verdade, o Ho'oponopono, a técnica é muito simples. Basta você se conectar, você faz a oração do Ho'oponopono, e depois você se conecta e repete as frases. sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, coisa, não importa se você sabe o que, mas você reconhece que alguma coisa penetrou no seu sistema corpo e mente você quer o perdão interior para o que trouxe isso para você então você repete, sinto muito você reconheceu que alguma coisa entrou no seu corpo alguma coisa entrou na sua mente, alguma coisa que não te fez bem, então você fala, sinto muito depois você fala, me perdoe é importante você pensar que você não está pedindo a Deus para te perdoar você está pedindo a Deus para te ajudar a se perdoar terceira frase, eu te amo ela vai transmutar a energia bloqueada que é o problema em questão ela vai transmutar essa energia para que ela possa fluir e ela religa você ao divino a última frase sou grato é a sua expressão de gratidão sua fé que tudo vai ser resolvido por bem maior de todas as pessoas envolvidas na situação que gerou alguma dor a partir do momento que você repete essas frases o que acontece você colocou nas mãos de Deus fica determinado para a divindade de repente você pode ser inspirado a tomar alguma ação qualquer que seja ou não e aí você vai continuando com esse processo de limpeza e para sua surpresa você vai vendo que as respostas vão aparecendo as curas emocionais mentais das memórias elas vão acontecendo você não precisa necessariamente repetir as frases nessa ordem sinto muito me perdoe te amo sou grato você pode colocar na ordem que você quiser a técnica é muito simples é só ir repetindo essas frases quando você repete essas frases você toma responsabilidade sobre as suas próprias memórias e é muito importante a gente pensar que é uma técnica é como se fosse um mantra não é religião aí algumas pessoas perguntam ah quantas vezes eu preciso repetir a frase as frases depende é muito pessoal e isso é o legal dessa técnica eu escrevi aqui na minha casa eu comprei sabe aqueles papeizinhos de deixar recado geralmente de escritório eu comprei um que vem com quatro cores e aí eu escrevi eu sinto muito eu escrevi as quatro frases me perdoe te amo sou grato e eu colei esses papeizinhos ali no meu espelho então quando eu chego em casa eu tenho um espelho virado para a porta já fica as quatro frases então toda hora que eu passo por ali eu repito essas frases é uma maneira de lembrar eu sei que algumas pessoas por exemplo que nós já fizemos um estudo grande no grupo do whatsapp sobre o roponopono e eu pedia para as pessoas mandar fotos então nós temos uma técnica de escolher umas pedrinhas escrever ver nas pedrinhas fizemos também até que algumas pessoas colocaram no porta-retrato as frases e esse porta-retrato fica no trabalho é muito simples gente é uma técnica extremamente simples e talvez por ela ser tão simples é que surge tantas dúvidas mas não tem que ter dúvida basta você repetir essas quatro frases sinto muito me perdoe eu te amo sou grato e colher os benefícios dessa técnica tão maravilhosa bom se você não puder falar as frases pensar nas frases é válido? sim basta você pensar se quiser coloca um mantra no fundo enquanto você medita e pensa ou durante o dia está indo na padaria pensa nas frases aí outro dia eu coloquei nos stories do meu instagram alguém tem alguma dúvida sobre o roponopono que eu vou gravar um podcast deixa a dúvida e uma das dúvidas é muito curioso que a pessoa me perguntou era uma dúvida minha também eu preciso direcionar essas frases para a pessoa por exemplo vamos imaginar sei lá uma pessoa chamada Fernanda e eu tenho um problema no trabalho com a Fernanda eu preciso pensar na Fernanda e pensar nas frases depende isso vai te fazer bem dessa maneira se for sim eu envio essas frases por exemplo para a Fernanda sinto muito me perdoe eu te amo sou grato ou eu simplesmente repito essas frases porque você já pensou existem algumas memórias que são inclusive relacionadas a outra vida que eu não me lembro bem mas que eu tenho os meus são os caras como se fossem os carmas que eu trago de outra vida ou de algumas coisas que eu nem lembro nessa vida então quando eu repito essas frases todas essas memórias estão entrando inclusive as memórias dos meus antepassados é um processo de cura sinto muito me perdoe eu te amo sou grato extremamente simples extremamente eficaz se você já pratica Ho'oponopono se você já conhece essa técnica deixe os comentários aqui embaixo vou ficar muito feliz de ler os seus comentários então daqui a pouco eu estou de volta e na hora que eu voltar eu vou ler pra vocês a oração do Ho'oponopono lembrando que eu vou deixá-la aqui também na descrição do vídeo está gostando do nosso podcast tem dúvidas sobre Ho'oponopono mande pra mim que eu posso tentar retirar as suas dúvidas aqui muito obrigado pela sua presença curtir a natureza com um ventinho refrescante no rosto o banho de mar nas águas azuis uma água de coco gelada um passeio pela rua das pedras e assistir ao pôr do sol mais lindo da região dos lagos sim se você escolheu Búzios como seu destino para descansar e passar dias felizes você escolheu o lugar certo mas quero uma dica ao passar pela cidade não deixe agendar uma aula de yoga comigo ou participar de uma meditação ou ainda uma massagem bem relaxante você pode agendar pelo whatsapp 229-9283-2546 estou esperando por você namastê se você pratica yoga se você pratica yoga conhece os benefícios se ainda não pratica deveria se dar esse presente yoga yoga é uma técnica milenar uma filosofia de vida que pode ajudar você a se desenvolver o máximo do seu potencial humano se quiser começar a praticar yoga sem sair de casa conheça o programa de aulas que criei por apenas 47 reais mensais você terá acesso a várias aulas em alta qualidade e ainda bônus exclusivos conheça mais no site www.aulasdioga.net e comece a praticar yoga agora se dê esse presente namastê então estamos de volta aqui na última parte do nosso podcast antes de fazer a oração eu gostaria de passar para vocês alguns insights que são a base dessa técnica de cura havaiana o primeiro é o universo físico é uma realização dos meus pensamentos segundo se meus pensamentos são cancerosos eles criam uma realidade física cancerosa terceiro se meus pensamentos são perfeitos eles criam uma realidade física transbordando amor quarto eu sou 100% responsável por criar meu universo físico como ele é quinto eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos cancerosos que criam uma realidade doente sexto não existe lá fora tudo existe como pensamentos em minha mente divino criador pai mãe filho em um se eu minha família meus parentes ancestrais lhe ofenderam a sua família parentes ancestrais em pensamentos palavras atos e ações do início da nossa criação até o presente nós pedimos seu perdão deixe isso limpar purificar liberar cortar todas as lembranças bloqueios energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim está feito sinto muito me perdoe eu te amo sou grato repita comigo sinto muito me perdoe eu te amo sou grato sinto muito me perdoe me perdoe eu te amo sou grato sinto muito sinto muito me perdoe me perdoe me perdoe me perdoe me perdoe te amo te amo te amo Eu te amo, sou grato, sou grato, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, sinto muito, sinto muito, te amo, te amo, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato, eu te amo, eu te amo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, sinto muito, me perdoe, perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grato, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sinto muito, me perdoe, te amo, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto